Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Lucas Kauan orquestrou um ataque no meu canal, e principalmente ao meu último documentário produzido e postado. O documentário com o tema mais horrível e sinistro que eu já produzi, em que eu destrinchei por completo a conta e o perfil do Instagram de Lucas Kauan. Assim como eu também mostrei os posts mais absurdos, feitos e postados por ele. Além disso, eu destaquei diversos comentários de predadores, que estavam literalmente desejando as crianças que participavam dos vídeos de Lucas. E assim, foi um projeto de vídeo em que poucas pessoas têm realmente a coragem de fazer. E nesse caso específico, apenas eu tive essa coragem. E isso sem botar um centavo no bolso. Nesse vídeo documental que eu produzi, eu falo sobre a segurança infantil nas redes sociais, e os perigos que as crianças estão enfrentando diariamente nessas redes. E assim, pelo começo do vídeo, se a respeito de Kauan e sua turma, eu acabei recebendo inúmeros ataques e ameaças deles. E assim, por apenas estar expondo a verdade, e mostrar o tipo de conteúdo absurdo que ele posta em sua conta. Eu inclusive recebi mensagens privadas de Lucas Kauan no meu Instagram, e assim, logo depois que meu vídeo pegou notoriedade. Assim como mensagens fortes e ameaçadoras feitas pela própria mãe do influencer. E ambas mensagens eu irei mostrar no final desse vídeo. Agora, se você não assistiu esse documentário, pelo amor de Deus, pausa o vídeo e corre pra assistir ele agora. Esse documentário estava quebrando todos os recordes da plataforma. Assim como atingindo um alcance extraordinário e fora do normal. Algo assim que jamais foi visto por mim antes. Acredito então por isso, Kauan reuniu sua base completa de fãs, ou seja, as crianças, para me atacarem via Instagram, assim como esse meu canal aqui do YouTube. Juntando principalmente suas forças para derrubarem o meu documentário. Poxa, e obviamente não possui nenhuma forma legal que ele conseguiria derrubar ou o meu canal ou o documentário produzido. Sendo assim, seus fãs covardemente denunciaram meu vídeo em massa. Alegando que era uma, entre aspas, exposição de menor na internet. Ou seja, vocês entendem a ironia? Eles tentaram me derrubar por algo que o Lucas Kauan faz. E que eu, literalmente, estava tentando expor. E poxa, infelizmente, a plataforma não quis saber ou entender isso. Tá achando o meu documentário como impróprio para menores de idade. Um vídeo que literalmente está expondo os perigos de jovens e crianças em redes sociais. Qual é a lógica? Ou seja, eles destruíram por completo a divulgação do documentário. E assim, pela forma que o vídeo estava sendo divulgado e sendo acessado, ele pegaria facilmente um milhão de views em menos de uma semana. Porém, como ele foi categorizado assim, sua exposição foi cortada. Então eu levei isso para o pessoal. Eu pretendia falar dele, mas nenhuma vez. Porém, devido às suas atitudes covardes, agora eu vim para destruir. Diferente de Ítalo, Lucas Kauan tenta defender o indefensável. E no processo, tenta atacar ou derrubar o meu canal, assim como o meu projeto. Ítalo sabe o que ele está fazendo, é indefensável. E por isso, ele evita comentar qualquer ataque contra ele e sua turma. Ítalo sabe que se ele deixar a poeira abaixar, tudo volta ao normal. E, eventualmente, as pessoas, infelizmente, esquecem. Porém, Kauan fez o oposto. Ele se desesperou. Excluiu posts, comentários e tentou fazer uma limpeza completa no seu Instagram. Algo que a propósito foi inútil. Pois eu tenho, literalmente, tudo salvo comigo. Assim como outros criadores da minha confiança. Outra coisa também que foi visível que ele tentou fazer, foi limitar os comentários em seus posts. Bloqueando certos posts por completo, em que as pessoas não poderiam nem ao mesmo comentar. Além de também bloquear os perfis que estão cobrando justiça contra ele. Eu mesmo não consegui achar o Instagram dele através do meu perfil. Fazendo eu pensar que até o Instagram dele talvez poderia estar desativado. Porém, eu estava errado. Criando uma conta fake, eu consegui achar o Instagram dele operando normalmente. E agora, conseguindo explorar o perfil do Instagram dele novamente. Eu ouvi seu post se pronunciando a respeito do vídeo. E assim, pra priorar a situação, ficou claro que ele queria essa narrativa fantasiosa de vítima para sua base de fãs. Manipulando e incentivando eles a me atacarem de todas as formas. E sendo sincero mesmo, eu não temo nenhuma pessoa, e muito menos um exército delas. Ou seja, Lucas Cauã escolheu guerra e agora terá que defender o indefensável. Sendo assim, se inscreve, deixa o like e vamos compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Para assim, colocarmos em circulação novamente o documentário que esses monstros perversos tentam tanto censurar e derrubar. Só assim, conseguiremos alertar o máximo de pessoas possíveis sobre esse terrível problema. Os ataques. Agora, eu quero ler brevemente com vocês alguns dos ataques que eu recebi. Pois, Lucas Cauã imediatamente buscou achar meu Instagram, rede em que ele tem mais popularidade, para incentivar o público dele a me atacar. Seja nos meus comentários do post do Instagram que eu estava divulgando o vídeo, ou diretamente no meu privado. Porém, como eu disse, defender o indefensável é tenso. Seus fãs basicamente não tinham argumentos. Além de falar que o vídeo era mentiroso, ou chamar de flopado, ou sei lá, que não tinha seguidores. Ou seja, coisas fúteis. E realmente, só iriam ofender quem realmente é fútil o suficiente para se preocupar com o número de seguidores. Porém, graças a Deus, eu também tive muitos comentários de suporte. E assim, muitos comentários mesmo, como esse daqui. Falou coisas que eu nem sabia. E imediatamente, um inscrito responde. Por isso, ele está fazendo uma pesquisa há muito tempo. E não postou o vídeo sem provas. Bem, pelo contrário. Postou o vídeo com todas as provas. Também tive diversas pessoas me parabenizando pelo vídeo e pelas investigações em si. Agradecendo a coragem que eu tive para expor tudo isso que eu tinha pesquisado. Assim como comentários que também defendiam o óbvio. Abre aspas. Ainda bem que tudo que foi dito no vídeo estava no Instagram do cara, para todo mundo ver. Essa fala que é mentira nem se sustenta. Aí essa fã de Lucas K1 comenta. É mentira mesmo. E quero ver quem provar que é verdade. E uma pessoa que visivelmente assistiu o vídeo responde. O próprio vídeo prova. E se for chorar, manda áudio. A pessoa que comentou originalmente responde de novo. Todos os prints expostos no vídeo provam a verdade. Essas crianças tentando defender os marmanjos é pior ainda. E assim, até o Lucas K1 comenta nesse post meu. Com um comentário simples de... Abre aspas. Que mentira. Porém, infelizmente tinham pessoas sensatas brigando pelo correto. Tem um monte de comentários nojentos de velhos falando das meninas que são menores de idade. Outra pessoa comenta. Todo o conteúdo mostrado no vídeo estava no seu Insta para todo mundo ver. Sustenta seus B.O. Assim como o comentário dessa menina que fala. Se sente satisfeito com um público horrendo. E uma má influência pesada sobre as crianças. Chamando para derrubar o perfil da pessoa que está te expondo. Não vi nenhuma mentira. Apenas barbaridades organizadas por você mesmo. E isso galera, estava sendo falado na rede em que Lucas K1 tem muito mais poder. Instagram. Parando para olhar agora os comentários do documentário que eu fiz. A grande maioria estava do lado da justiça. Muitas pessoas estavam buscando o certo. E tentando trazer a verdade à tona. Além de inúmeros jovens que foram influenciados a tomarem mais cuidado e terem responsabilidade em utilizar as redes sociais. E isso foi o que mais me deixou puto com a classificação impróprio para menores de idade. Eles estavam literalmente sendo alertados e salvos a respeito do perigo. Porém, o medo e a covardia de Lucas K1 limitaram o alcance desse documentário para esses jovens. No entanto, eu tenho fé que esse vídeo vai alcançar proporções muito maiores graças à ajuda de vocês. Agora, vamos para a hora mais aguardada por vocês. Vamos ler as mensagens que eu recebi no privado. Começando com esse tio de uma das crianças que K1 divulga e expõe em sua rede. Em que ele me manda o seguinte texto. Mano, você soltou um vídeo no YouTube? Em partes, eu concordo com você. Mas se no título do vídeo você chama o K1 de K1, Automaticamente você chamou todas essas meninas que inclusive uma delas é minha sobrinha de puta. Isso é inadmissível. Primeiramente, Rony, eu não chamo K1 de K1 de K1. Então, o meu título é uma alusão ao meu primeiro documentário feito sobre Ítalo Santos. Em que uma pessoa comenta isso sobre Ítalo no Instagram do influencer. Sendo assim, no vídeo do Ítalo, eu somente citei o comentário dela novamente com um ponto de interrogação. E trazer essa dúvida. E como esse meu último documentário é literalmente uma sequência desse meu primeiro documentário. Eu refaço a citação feita no primeiro vídeo e acrescento a palavra NOVO. E o novo claramente se referindo a Lucas K1. Então, eu não estou afirmando ou alegando isso. E sim, citando um comentário que não foi feito por mim. Colocando o ponto de interrogação final para que quem realmente decida isso seja o público. Segunda coisa, eu jamais teria a intenção de chamar uma adolescente ou criança de puta. Diferente do público que diariamente comenta no Instagram de Lucas K1. Em que diversas vezes chamam essas crianças de puta. E como vimos, infelizmente, até mesmo como sexualizarem elas. Bom, na minha humilde opinião, eu acho que você realmente deveria estar preocupado com o tipo de conteúdo que a sua sobrinha está participando. Principalmente, quando ela está sendo filmada por um adulto. E sendo divulgada por ele para milhares de pessoas. Eu não estou acusando ou chamando ninguém de nada. E no vídeo fica claro que eu apenas estou mostrando o perigo de tudo isso como um todo. Desejo o melhor de tudo para ti, Rony. Espero que você consiga proteger sua sobrinha de todo esse rolê. Agora, vamos ver as mensagens privadas que Lucas K1 me mandou no Instagram. Assim como as mensagens ameaçadoras de sua mãe. Vamos começar então com K1. Quando meu vídeo estava em alta, K1 estava imediatamente tentando contato comigo no Instagram. Com qual intuito, eu não sei. Pois eu só fui ver que ele tentou contato comigo dias depois. Porém, eu acredito que era na tentativa de tentar negociar algo. Ou pedir a exclusão do vídeo. Ou querer entender o porquê de eu ter produzido aquilo. Eu sinceramente nem respondi ele. Pois as chances dele me ameaçar, assim como sua mãe e seus fãs fizeram, eram grandes. Então, sinceramente, nem quis perder meu tempo. Eu não tenho vontade nem a intenção de conversar com um produtor de conteúdo desse nível. Agora, vamos olhar as mensagens ameaçadoras que a mãe de K1 fez diretamente para mim. Ela começa falando o seguinte. Está querendo crescer na internet, né? Querendo derrubar meu filho. Vai procurar o que fazer. Macho marginal. É tu, ped... É tu, tu. Essa sou tudo o que está falando. Aí deve ser tu que faz. Vai procurar o que fazer. Vai, vai. Procurar algo para poder tu ganhar dinheiro. Está querendo acabar com a vida do meu filho marginal. É ped... Pelo português bem horrível dela, até parece que ela está chamando o filho dela no final de marginal e ped... Mas eu acho que eu compreendi mais ou menos o que ela estava tentando falar para mim. Bom, primeiramente, eu não quero derrubar seu filho. Na verdade, eu nem ligo para ele. Mas o que eu quero realmente derrubar e acabar é o tipo de conteúdo que o seu filho e Ito produzem. E claro, novamente, nenhuma hora eu acusei o seu filho de ser um pedo. Mas sim, mostrei somente os posts que ele propagava em seu Instagram. Depois ela fala, café tu, vagabundo, respondendo um story meu. E claramente, eu também não preciso repetir que eu não chamei Cauã de café. Como eu já expliquei anteriormente. E depois ela vai lá e responde novamente, olha o processo. E depois, você é um ordinário e vai ter que provar que meu filho é isso. Deus está vendo você trabalhar sujo, seu merda. Ela vem falar com essa questão de processo, que eu vou ter que provar que o filho dela é algo. Bom, o que eu precisava expor e provar, eu já fiz e documentei. E sinceramente, eu não compreendo o que eles vão me acusar de fazer. Você vai me processar porque eu mostrei os absurdos que seu filho grava e divulga? Não faz muito sentido, né? Eu só mostrei o que ele posta e divulga em sua página. Assim como os tipos de comentários que estão postados no seu Instagram. Comentários que possuíam literalmente predadores desejando as crianças que seu filho grava e divulga. Sinceramente, eu acho melhor você guardar o seu tempo e dinheiro para os processos civis e criminais que já estão sendo denunciados para o Ministério Público do Ceará contra seu filho. Como esse rapaz que falou o seguinte nos comentários do meu vídeo. Denunciei ao Ministério Público do Ceará. O influencer está localizado em Fortaleza. Aconselho outras pessoas fazerem o mesmo para dar maior visibilidade ao caso e mostrar a seriedade do ocorrido. No documentário original, eu apresentei evidências contundentes e fatos incontestáveis sobre a exploração de crianças por influenciadores online. Cada denúncia foi cuidadosamente investigada e confirmada. Garantindo que o meu trabalho se baseie na mais rigorosa pesquisa e verdade. E ela até termina suas ameaças com um... Vamos ver quem vai cair, seu... E nessa questão, eu concordo com ela. Vamos mostrar para ela agora quem realmente vai cair. Pois quando eu falei que Lucas Cauã buscou guerra, ele conseguiu. Agora eu convoco todos vocês e começo a campanha... Vamos se juntar para derrubar de uma vez por todas o perfil desse influencer. Denuncie em sua conta e seus posts criminosos antes que ele apague tudo. Espalhem a hashtag no Instagram, no Twitter e no YouTube. Ele quis guerra. Você literalmente parou a divulgação do meu documentário que iria salvar milhares de crianças de predadores online. Além de ajudar elas a mudarem seu comportamento e sua visão com as redes sociais. E por isso, você vai pagar. Você poderia ter tido a decência de assumir o seu erro. E ter tido mais responsabilidade com seu conteúdo e ter mudado ele. Porém, você decidiu atacar e eliminar quem tentou avisar você. Principalmente alertando os futuros problemas que você teria com essa produção de conteúdo. Porém, o futuro chegou. Agora, após os ataques recebidos, gostaria de deixar claro. Não importa o que digam ou façam. Eu permanecerei dedicado a confrontar o sujo e errado. Se inscrevam. Deixem um like. Comentem aqui o que vocês acharam de tudo isso. Lembrem da hashtag DerrubaLucasKawan E vamos acabar de uma vez por todas com esse problema. O mundo não será destruído por aqueles que fazem o mal. Mas por aqueles que observam sem fazer nada. Albert Einstein O mundo não será destruído por todos os outros 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 outros